Convido o deputado Gilson de Souza para fazer uso do pequeno expediente por cinco minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, amigos da rede sinal, imprensa, o que me traz nessa tarde a este lugar, a esta tribuna, é a respeito do que nós presenciamos na semana passada, na quinta-feira passada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao reconhecimento da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo. Sabemos que muito se tem falado a respeito disso, mas nós representamos, eu represento uma parcela muito grande da sociedade, os evangélicos, cerca de 30% da nação brasileira, dos paranaenses, e nós precisamos esclarecer alguns fatos, precisamos informar essas famílias paranaenses a respeito do que está acontecendo. Primeiro, ações que provocaram esse julgamento. A primeira foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, que pede o reconhecimento desse tipo de união como entidade familiar. A segunda ação é do governo do Rio de Janeiro, que quer estender aos funcionários públicos gays o regime jurídico de união estável. E essas ações foram ao Supremo Tribunal e, como consequência, com essa decisão, os casais homossexuais passam a ter os mesmos direitos e deveres dos companheiros do mesmo sexo nas uniões estáveis. Com esse reconhecimento da união entre homossexuais como uma entidade familiar, a decisão abriu um precedente, mas não garante automaticamente os direitos aos casais gays. Será preciso entrar na justiça. O que diz a Constituição Federal? De acordo com a Constituição Federal, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como diz a Constituição. O posicionamento da CNBB. A CNBB pediu ao Supremo Tribunal Federal, que pediu que a lei fosse mantida como está e defender o papel de mudar a Constituição é do Congresso Nacional e não da Justiça. Segundo o advogado da CNBB, Hugo Sarubes Cisneiro, o reconhecimento de uniões estáveis já é tratado de forma clara e evidente na Constituição. A CNBB pedia que a lei fosse mantida como está e defende o papel de mudar a Constituição é do Congresso Nacional e não da Justiça, como foi feito. A opinião do procurador da Justiça, Lênio Streck, procurador da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, ele disse o seguinte, o Supremo Tribunal Federal teve uma postura ativista e se colocou no lugar do legislador, violando a cláusula da separação de poderes. A Constituição teria de ser modificada ou criada uma nova legislação, porque o texto legal fala de homem e mulher. Interessante que eu, acompanhando ontem uma reportagem, e hoje pela manhã, eu vi a mesma reportagem, que um pedófilo americano, pelo nome de Guy Fulkerson, está no Brasil há 19 anos. E ele trabalha como tradutor, em 2001, a extradição deste pedófilo foi negada pela Justiça brasileira, porque segundo o tratado de 1965... Um minuto para a V. Exª. Presidente, eu vou utilizar o horário da liderança. V. Exª tem mais 10 minutos. Obrigado. A extradição desse pedófilo americano foi negada, porque houve um tratado entre os dois países, que não é considerada violência sexual, o abuso contra crianças do sexo masculino. Na verdade, tecnicamente está correto, porém, socialmente equivocado. Então, o Supremo Federal poderia também entender que esta questão é uma questão social. Por quê? Porque a violência contra menina é considerado crime. Agora, contra menino não é considerado. E, no entanto, o Supremo Federal, agora, entende que a união entre homem e mulher, conforme diz a Constituição, que isto é reconhecido como família, não cabe apenas a união entre homem e mulher, como diz a legislação brasileira. Eles entendem que há um novo padrão de família, que é socialmente aceitável, que é a união entre homem com homem e mulher com mulher. O Supremo Federal já decidiu outras questões importantes, como células-tronco, o ativismo ocorre há algum tempo. Uma situação é o tribunal ser ativista em questões onde há espaço na Constituição para isso, mas há aquele que extrapola a Constituição. E nós vemos que essa interpretação do Supremo Tribunal, com relação a este assunto, pode provocar outras situações. Quando se fala nessa união homossexual, usa-se o termo união homoafetiva, onde fala que o casamento é uma união onde existe afetividade, onde existe o amor. E aonde se interpretar que existe o amor, então, considera-se, então, como uma união sexual, ou é possível a pessoa regularizar essa situação. Daqui uns tempos, nós poderemos ver pessoas tendo afetividade por crianças. E então, vamos ter que fazer uma interpretação diferente, ou uma interpretação diferente do que diz a lei? Uma parte, deputado. Na sequência. E pessoas que também poderão ter afetividade por duas, ou três, ou quatro, ou cinco mulheres, e essas uniões também serão aceitáveis, desde que exista o amor? Senhor, nós defendemos a família como nós acreditamos, segundo os padrões cristãos. Não há interesse da nossa parte em pregar as Escrituras Sagradas para os nobres pares, para aqueles que nos assistem. Mas nós queremos ter o direito de acreditar nesse padrão bíblico de família. Nós queremos ter o direito de sermos respeitados na nossa fé. Não há interesse de impor a nossa fé, porque isso é muito íntimo. Para quem crê, não precisa explicação. E para quem não crê, não adianta muita explicação. Mas nós queremos continuar a ter o direito de defender as famílias nos padrões que nós acreditamos. E fomos eleitos também por uma grande parte da sociedade que acredita nesse padrão. Então vai também o nosso posicionamento contra a decisão do Supremo Tribunal, que foi contra algo que está na nossa Constituição e que houve, para mim, uma interpretação que pode causar um transtorno às famílias brasileiras.